Uma piscina de 4 metros por 8 com profundidade de 1 metro e 30. Uma rede, 4 atletas de cada lado e pronto. Esse é o BiriBol. O BiriBol é um esporte democrático. Pessoas de qualquer idade podem praticar. A Ronise começou no vôlei e há 20 anos se apaixonou por BiriBol. Eu sempre fui jogadora de vôlei. Aí, uma certa ocasião, uma amiga minha que jogava vôlei comigo, treinava num clube da cidade e ela me convidou para ir treinar. Daí eu comecei e não parei mais. O BiriBol começou na década de 60. É um esporte federado e nada mais é que o vôleibol de piscina. Se chama BiriBol porque nasceu em Birigui, uma cidade do interior do estado de São Paulo. É um esporte de lances rápidos e saques de explosão. Mais ou menos a mesma regra do vôlei. Só que aqui é permitida a carregada. O vôlei é mais batida e aqui é permitida a carregada. A invasão também é permitida. Só não é permitido, assim, permite a manchete. Só que a manchete não é muito utilizada porque ela não é do jogo. A Elisângela é de Birigui, São Paulo. O BiriBol faz parte de toda a família dela. A minha família foi construída dentro do BiriBol. Então, são 32 anos que a gente joga. Fora as amigas que eu formei, Araçatuba, Votuporanga, são amigas de longas datas. É mais de 20 anos juntas. Então, a gente faz isso com amor ao esporte. Esta é a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Birigui. A equipe goiana não se classificou para a final. As equipes femininas que disputaram o primeiro lugar foram Votuporanga e Araçatuba. E quem levou a melhor foi a equipe de Araçatuba. A emoção da gente competir é muito grande, porque para quem é atleta, a competição é tudo. Então, a gente precisa disso. Não é somente bater bola ou então treinar. A gente precisa da competição. Porque o que motiva a gente é a competição. É a gente buscar um objetivo. E que foi o que aconteceu nesse campeonato, esse final de semana. No masculino, a disputa pelo ouro ficou por conta das equipes de Votuporanga e Samba. Quase no final, jogo empatado. E aquela tensão. O jogo foi definido no último set por 21 a 17. Santos venceu. Jogo há 20 anos de biribol. Muito gostoso. Ser a primeira etapa da Superliga e ser campeão é maravilhoso. Música